Eu quero ser livre, eu quero poder ir sem medo, estar olhando por trás do meu ombro em todo lugar. Porque hoje você não consegue sair. Não. Trancada dentro de casa ou escondida na casa de amigos, essa mulher de 49 anos passa o dia com a Bíblia nas mãos, buscando conforto diante da violência que vem sofrendo desde que decidiu romper o relacionamento. Por causa das ameaças de morte, ela não está mais indo ao trabalho. Sem salário, o aluguel está atrasado. A energia pode ser cortada a qualquer momento por falta de pagamento. E já começa a faltar até comida dentro de casa. As máquinas de costura que ela utilizava para fazer os bicos quando estava de folga estão paradas. Guardada porque você não pode trabalhar. Não posso trabalhar. Eu acredito que ninguém vai querer vir até mim e deixar. Aí você cobriu o material guardando aí. Cobriu e guardando, protegendo elas. O medo é tanto que a mulher chega a usar o sofá da sala para reforçar a segurança das portas. Ela denuncia que nem as concertinas sobre o muro da casa impediram a invasão do ex-companheiro. Ele teria entrado mais de uma vez na casa pulando os muros. A mulher conta que conheceu o ex-companheiro ainda no colégio em 2017. Para ficar perto dela, o homem chegou a alugar um imóvel que ficava nos fundos da casa da vítima. Com o tempo, a amizade virou um relacionamento que durou apenas um ano. Desde 2019, quando decidiu se separar, segundo ela, por causa de traições por parte dele, a vida dessa mulher se transformou num verdadeiro inferno. Ela conta que quando o relacionamento acabou, o homem começou a persegui-la. Chegou a ir armado até a empresa de cosméticos onde ela trabalhava. Ele dizia que eu tinha caso com o gerente. Apareceu lá armado, fez o maior escassel. Foi lá no seu trabalho armado. E fez o quê? Fez a maior briga, dizendo que eu estava tendo caso com o gerente. E aí, simplesmente, quando ele saiu, chamaram a polícia que ele foi embora, né? Que ele é um covarde. E quando chamar a polícia, ele some. Porque se fosse homem, ficava para assumir, né? Ele some. Quando a polícia foi embora, me chamaram lá dentro e acertaram minhas contas. Após ser demitida da empresa de cosméticos, a mulher passou a fazer bicos, costurando em casa para confecções. A mulher conta que quando conseguiu um novo emprego como fiscal de caixa em um supermercado, o ex-companheiro continuou com as ameaças. Ele chegou a conseguir um emprego como entregador no mesmo supermercado para ficar perto da ex-mulher. No supermercado, segundo a vítima, ele sempre ficava vigiando. Chegava a abordar clientes que conversavam com ela. Quando foi ameaçada de morte dentro do supermercado, a vítima procurou a delegacia da mulher de Aparecida de Goiânia para registrar a denúncia. Durante uma crise de ciúmes, o homem voltou ao supermercado e partiu para agressões físicas contra a mulher na frente dos colegas de trabalho. As câmeras de segurança registraram o momento em que o homem chegou nesse carro preto. Entrou no supermercado e foi até a ex-companheira, que foi arrastada pelos cabelos, levada para um corredor e depois jogada no chão, onde diz que levou chutes e murros. Ele chegou, apontou o dedo para mim e você, abriu uma medida protetiva contra mim. Eu falei, foi. Então aquela agressão foi uma retaliação pela medida protetiva? Você vai ver o que eu vou fazer com você. Você está com sorte? Você não está lá no caixa, senão eu ia jogar o carro em cima daquele caixa ali. Eu vou acabar com você, eu vou te matar. Isso na frente de todo mundo. Me jogou no chão, pegou pelo braço. Até agora eu tenho um roxo. Isso aqui não saiu, não sei se vai ser uma relíquia, mas fiquei com muito roxo no braço, roxo nas costas. Aqui na cabeça eu fiquei com um galo enorme e teve escureação. Ele te jogou no chão. E me chutou. Falando o quê? Que ele ia me matar, que eu era uma desgraçada, que eu não podia ter feito aquilo, que ele ia me matar mesmo. Aí os meninos vieram, tiraram ele e ele saiu me ameaçando ainda. A polícia militar foi chamada, mas quando a viatura chegou no supermercado, o homem já tinha fugido. Levada para a Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia, ela registrou o segundo boletim de ocorrência, esse por agressão. O primeiro boletim de ocorrência foi por ameaças. O homem, acusado das agressões e ameaças, não foi preso. Diante desses fatos, tão logo nós soubemos dessas agressões, nós representamos pela prisão preventiva do investigado. Esse pedido foi analisado pelo Poder Judiciário, que entendeu que não houve o descumprimento das medidas, já que ele não havia sido intimado até aquele momento. O Poder Judiciário entendeu por bem aplicar as medidas cautelares diversas da prisão. No caso, foi colocado nele a tornozeleira eletrônica e foi entregue para ela o botão do pânico. Esse inquérito policial continua em tramitação na Delegacia de Polícia. Nós estamos concluindo, ouvindo as demais testemunhas, inclusive o suposto autor. Logo depois, nós vamos encaminhar para o Poder Judiciário. O botão de pânico que passou a fazer parte do dia a dia da vítima fica sempre nas mãos, ao lado do celular. Ele avisa caso o agressor se aproxime a 200 metros dela. Uma mensagem de alerta também é enviada para o celular, caso o suspeito tente ficar perto da vítima. Durante nossa visita, a luz do equipamento estava verde, o que significa que o ex-companheiro não estava por perto. Só que a luz do aparelho já teria mudado de cor nas últimas semanas, algumas vezes, indicando que o agressor estava se aproximando. Com o botão de pânico nas mãos, ela se sentiu protegida e voltou a trabalhar no supermercado. Não adiantou. Ela estava no trabalho quando o aparelho avisou que o perigo estava por perto. Aí você voltou a trabalhar, aí dentro do lado do seu trabalho, o botão ficou roxo? Ficou roxo. 7h45 na noite. E em seguida ele ligou para o dono. Aí ele falou, a Maria está trabalhando aí, né? Tá, é porque eu ia comprar umas coisas para mim comer e a tornozeleira disparou. Ele, tá, a Maria está voltando a trabalhar, porque você sabe que eu não posso mandar ela embora. Pulei, eu não posso. E ela tem que voltar a trabalhar, ela tem as coisas dela para pagar, ela não pode viver assim. É você que tem que manter a distância. É você que tem que ficar longe, é você que fez a burrada. Aí eles começaram a me atuar, os donos. E se não me mandasse embora, que eu ia fazer um estrago, que não era só eu que ia pagar, era todo mundo que estivesse no local, no horário que eu estivesse lá. E o derramamento de sangue ia ser grande. A mulher teme ser demitida por não estar indo ao trabalho. Em lágrimas, ela pede socorro às autoridades. Gente, eu tenho 49 anos. Onde é que eu vou recomeçar? Entendeu? Tudo. Larga tudo que eu consegui comprar com sacrifício. Sempre morei de aluguel. Meu filho é casado, a casinha dele é pequena, a esposa dele está gestante de 7 meses. Eu vou embora, não vou por isso ser minha neta, nada. E aí, o que eu vou fazer da vida? Por causa das ameaças, ela passou a viver na casa de conhecidos. Aqui na casa dela, onde ela vive de aluguel, ela praticamente não está vindo. Mesmo assim, trocou fechaduras, tanto aqui da porta, quanto de janelas. Ela passa o dia inteiro, assim, com o botão de pânico na mão. Aqui está verde, significa que nesse momento, ela está tranquila. Mas, nos últimos dias, esse botão tem aqui, é... Ficado roxo, né? Sim. Tem ficado roxo, e ela passa também com o telefone, assim, na mão. Ele continua mandando e fazendo ameaças, tanto através de ligações, quanto de mensagens no telefone. A situação é tão complicada, que aqui na casa, a gente tem até situação como essa aqui, que nós vamos mostrar no quarto. As malas ficam prontas aqui, apesar dela não ficar muito tempo aqui na casa, as malas ficam prontas, porque ela pode ter que fugir a qualquer momento. Apesar de toda essa situação, de já ter procurado a polícia, já ter procurado a justiça, ela se sente insegura. E na opinião dela, apesar de muita coisa que se fala de proteção para as mulheres vítimas de violência, ela diz que, para ela, não está surtindo tanto efeito. Entramos em contato com o ex-companheiro da vítima, acusado das agressões e ameaças. Se dizendo arrependido do que fez, o homem que trabalha como entregador aceitou dar a versão dele. Como está trabalhando, ele optou por falar com a nossa equipe através do telefone. Ele pediu para que as perguntas fossem enviadas por escrito ou através de áudio, e ele optou por responder através de vídeo gravado. Eu vou mandar aqui a primeira pergunta, então, para ele. O que você diria dessa imagem que registrou dentro do supermercado você agredindo a sua ex-companheira? O homem, acusado das agressões, afirma que não foi ao supermercado para matá-la. Naquele dia, eu estava de folga, eu estava em casa e recebi uma notícia de que ela tinha feito uma medida protetiva contra a minha pessoa, só que até então eu não sabia dessa medida protetiva. Eu fui lá no mercado justamente para conversar com o meu patrão e com a minha patroa. Tanto é, quando eu cheguei ela começou a gritar falando que ia chamar a polícia para me prender que eu tinha ido lá para matar ela. Tanto é que isso era mentira. E tanto é que eu não fui para agredir ela. Eu fui lá para... Eu fui pegar o celular da mão dela. Não fui nem para poder conversar com ela. Fui pegar o celular da mão dela. Ela foi, tentou me morder. Para não pegar o celular, porque ela me mordeu, eu empurrei ela. O povo achou que eu estava agredindo ela e foi lá e me segurou. Tanto é que nas filmagens você pode ver que eu não dei nenhum soco nela. Para a nossa equipe, o entregador de 42 anos mostrou a tornozeleira que está usando por ordem da justiça e afirma que ainda ama a ex-companheira. Diz que está arrependido do que fez e tenta se mostrar diferente do homem que apareceu nas imagens praticando as agressões. Foi cinco minutos de vacilo, cinco minutos de bobeiras, entendeu? Porque um homem jamais deve levantar a mão ou sequer uma voz por uma mulher. Entendeu? Eu não consigo dormir, não consigo comer, eu estou tendo que tomar remédio e não sei mais o que fazer. Durante a conversa com a nossa equipe, o suspeito das agressões alega que não quer prejudicar a ex-companheira e prometeu não fazer mal a ela. Ela pode ficar em paz, entendeu? Pode ficar tranquila, despreocupada, porque eu amo ela mais do que a minha própria vida, entendeu? E daria tudo, 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 tudo para me voltar ao passado naquele tempo e não ter feito o que eu fiz. A vítima afirma que apesar do ex-companheiro falar em arrependimento, ela continua com muito medo. O homem teria clonado o celular dela para saber com quem ela estava conversando. Pela decisão da justiça, o suspeito está proibido de manter contato ou se aproximar da vítima. Da última vez em que o botão de pânico alertou que o ex-companheiro estava se aproximando dela, a mulher disse que chamou a polícia, mas foi orientada a procurar uma central de flagrante. Ficou cerca de três horas esperando o atendimento na delegacia e acabou indo embora sem registrar a ocorrência. Ela cobra mais ação das autoridades para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Você se sente protegida? As leis estão te protegendo? Em tese, não. Só algumas coisas. Me deram os acessórios para me entrar em contato, mas às vezes quando eu preciso nem atende. te deram o botão de pânico, mas nem sempre o número atende? O número atende de jeito nenhum e tem que estar tentando várias vezes, só dá os atendentes estão ocupados. Mensagem é essa. Sem saber o que fazer e se sentindo desprotegida, a mulher denuncia que o ex-companheiro teria usado até telefones de parentes para manter contato com ela. Traumatizada e com medo, a mulher pode ter que deixar a casa onde mora, já que o dono do imóvel teme uma tragédia no local. O dono do barco falou, você tem que sair daí, eu estou ficando com medo. Aí eu te falo para onde eu vou, se nem trabalho eu tenho para pagar aluguel. Esses avisos do sistema de monitoramento mostram que o homem continua se aproximando da vítima. Ele manda mensagens para a ex-companheira e até para parentes dela, para saber se ela está com outra pessoa. O desespero da vítima é tanto que horas após a entrevista, a mulher nos encaminhou esse áudio, onde faz um desabafo. Eu não sei se é o melhor eu encarar ele de frente e deixar ele terminar de fazer o que ele começou porque, sinceramente, estou cansando disso. E aí Legenda Adriana Zanotto